O projeto de iluminação da sua sala de jantar ou de editar ou até mesmo de TV pode incluir um lustre no modelo clássico de cristal ou um exemplar mais moderno, quem sabe até um mais simples, do jeito que você preferir, porque as opções são diversas. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as inspirações de lustres para todos os estilos, para te ajudar a escolher o melhor para sua sala. E se você puder, e claro, se você gostar dessas dicas, curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque vai ser muito bom te ter por aqui. E eu começo por esses modelos menores, porém super sofisticados e elegantes que não deixam de se destacar no ambiente. Em formato de flor ou com pendentes de cristais, os dois modelos chamam a atenção pela sua delicadeza. Os modelos de Sputnik, os que são assimétricos, eles chamam atenção pela sua modernidade dos designs e eles têm hastes aí em várias direções e também algumas com ondulações. As luminárias de LED, elas podem ser equiparadas aos lustres e também encantam com a sua modernidade, esse design mais futurista e mais delicado. Os modelos que mais se destacam são os anéis espirais, mas também há outros modelos com outros formatos que têm linhas mais retas. Para a sala de testar, o lustre é um ponto central na decoração, contribuindo com a criação de um espaço mais aconchegante. O modelo Sputnik combina muito bem com mesas de centro redondas acompanhando o seu diâmetro. E tem modelos especiais para salas com o pé direito alto. São lustres pendentes com maior comprimento para quem quer decorar esse ambiente e deixar ele mais luxuoso com o item que acompanha a grandeza do espaço. Na sala de TV, o Sputnik preto traz um toque industrial à decoração. Ele pode ter hastes que são mais rendes ao teto ou pode ser escolhido em um modelo ondulado também. Os modelos rústicos também são bastante procurados. A cúpula para sala de jantar pode acompanhar o mesmo material de mesa e muita atenção quanto ao tamanho do lustre, para não contrastar negativamente com os demais elementos. Os lustres de cristal se destacam ainda mais em tetos rebaixados e até mesmo com sancas. E olha só que lindo esse outro modelo floral, um buquê invertido que se encaixa perfeitamente na decoração que tem uma pegada mais romântica. E não poderíamos faltar aí gente, os lustres com globos de vidro transparentes. Eles têm hastes douradas que combinam perfeitamente com revestimentos refinados, como por exemplo o mármore calacata e painéis ripados de madeira. Os designs com braços mais finos e em maior quantidade também são lindos. Geralmente são assimétricos, tá? Com pontos de luzes centrais ou nas extremidades e gotas de cristal. Contrastando com a mesa quadrada ou redangular, o lustre circular suaviza o layout da sala de jantar. Traz esse contorno que remete ao equilíbrio, unindo aí com as linhas retas da mesa e tudo isso traz uma representatividade de mais firmeza. E olha só gente, acima da mesa do centro da sala você pode sim colocar um lustre maior com a peça aí sendo o destaque da decoração. Mas ele não precisa necessariamente acompanhar outro objeto decorativo central. Existem sim lustres que são de cristal e são mais discretos, tá? Isso é para você que não quer abrir mão desse material que é clássico, porém também não quer um lustre muito grande aí uma pegada mais provençal. Esses modelos são atemporais, vão muito bem em salas de jantar, acima aí de mesas maiores, assim como opções mais modernas também estão disponíveis como um modelo de onda com gota de cristal, que também é uma ótima pedida. E olha só que proposta interessante seguindo a mesma proposta de inovação nos designers é dos lustres mais atuais. O trio de cubos metálicos com iluminação de LED que vai chamar bastante atenção, assim como o globo de cristal e deixa aí a sua sala de jantar totalmente encantadora. Existe no mercado modelos de lustres ajustáveis, tá? Tem os lustres dourados que tem um brilho intenso e deixam a decoração muito luxuosa e eles ficam ótimos em ambientes integrados. Nas salas modernas com cores fortes, mais atípicas e com móveis pretos, por exemplo, os lustres pretos eles contribuem para deixar a decoração mais ousada e imponente. Aliás, o preto tem esse poder de acrescentar elegância e de transmitir poder. Você também pode combinar a cor do lustre com cores presentes em outros ambientes, tá? Nos detalhes do ambiente, por exemplo, nos detalhes da estrutura de janelas e de escadas. E os lustres eles podem ser utilizados em todos os tipos de ambiente, inclusive nas salas mais simples com aquelas decorações mais minimalistas e cores mais sóbrias. Os lustres ele tem esse poder de arrematar o estilo da decoração, né? Você pode ir com o lustre e transformar em um ambiente moderno, futurístico, rústico ou sofisticado. E pequenos ou grandes eles fazem toda a diferença e valem a pena o investimento. Afinal de contas, a sua casa merece o melhor e o conjunto da obra depende muito de cada detalhe e de cada item que você escolha. Bom, eu espero que você tenha escolhido o seu lustre depois desse vídeo de hoje, tá? Eu espero que tenha te ajudado a fazer uma compra mais certa. E antes de escolher o seu lustre, lembre-se de levar em consideração o tamanho do cômodo, o estilo da decoração, o tamanho do lustre em si, o material do lustre, entre outros parâmetros que são importantes, tá ok? Pra continuar assistindo mais dicas como essas, é só clicar aqui no link que está na descrição. Na verdade são vários links. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!